Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Melho e hoje nós vamos aprender a fazer um laço escolar fácil. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Esse material que eu estou utilizando é da Yama, fitas Yama. Vou utilizar aqui fita número 9 para fazer todo o laço. Bico de pato de 5 cm, vou mostrar aqui as medidas para vocês. Bico de pato de 5 cm, ele já está encapado, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando a encapar o bico de pato desta forma. Isso aqui é uma borrachinha antideslizante, ela evita que o laço fique escorregando na cabeça das princesas. Como eu falei, fita número 9, de 38 mm. Nós vamos precisar de um pedaço de fita com 35 cm, um pedaço de fita com 21 cm e dois pedaços de fita com 21 cm também. Só cortar essa pontinha aqui, dá de você lá junto aqui. Então, essas aqui, ó, elas têm a mesma medida, tá, gente? Ó, essa aqui. Vou começar por esse laço aqui. Tentei selar junto, mas não segurou. Aqui, eu vou utilizar duas fitas, porque eu estou utilizando uma estampada. Se ela não fosse estampada, eu ia utilizar uma só. É pra o acabamento não ficar feio. Olha, vou pegar aqui minha fita, vou fazer assim, ó. Vou colocar ela aqui, vou chegar a essa pontinha aqui. E dobro o meio até aqui. Formando assim, uma metade do laço cruzado fácil. Aqui, ó. Vai ser esse lado aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Chego aqui. E... Dobrei as duas fitas para o mesmo lado, tá, gente? Que aí, quando você coloca aqui, ó, forma o laço cruzado. Antes de alinhavar, o ideal é você montar o laço pra ver se ele está certinho. Ó. Vai ficar dessa forma, tá certo? Então, eu vou fazer meu alinhavo. Vem aqui, começando por cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxo tudo aqui. E... Vou voltar com a minha linha e com a minha agulha. E vou fazer aqui o meu acabamento. Um lado do laço tá pronto. Agora, eu vou fazer o outro. Vou fazer o outro lado do laço. Vou fazer o outro lado do laço. Minha agulha. Essa fita aqui, ela é um pouquinho mais rígida. Principalmente, quando pega aqui no pêsseponto. Pronto. Aí, eu venho aqui e faço o meu acabamento. Finalizei. Vou unir aqui desta forma. Ó, encaixa perfeitamente, porque o alinhavo é praticamente do mesmo tamanho. Esse laço, ele é ideal pra parzinho, tá, gente? E aí, eu venho aqui e faço o meu acabamento. Olha só que fofo. Aí, agora, eu vou fazer a minha base. Uma base de laço catavento simples. Tá aqui, olha. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Só isso. Coloco o meu lacinho aqui, pra ver se tá no tamanho bom. Aqui tem dez centímetros, tá, ó. Dessa pontinha aqui do meio até a outra. E cada pontinha tem dois centímetros e meio. Dobro. Fiz a minha marcação aqui central, onde eu vou fazer o meu alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu começo por cima, eu termino por cima. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. Assim, eu mantenho a simetria das laterais. Uma, duas voltinhas. O laço catavento simples, dá pra usar os dois lados dele, tá, gente? Aí, fica a critério de cada um de vocês, qual lado que vocês querem utilizar. Aqui, ó. Dá pra usar esse ladinho aqui. Ou esse. Acho que eu vou desse aqui, ó. Vou colar meu bico de pato. Posiciono ele aqui. Pressiono um pouquinho pra colar. Aí, vem aqui e coloco o meu lacinho. Eu gosto de passar cola aqui, gente, de um lado a outro, pra segurar os dois lados. Ó, coloco ele meio de ladinho aqui. Na verdade, eu vou colocar ele reto. Vou ajustar isso aqui. Um pra lá e um pra cá. Deixa eu posicionar aqui o meio certinho, por conta do alinhavo depois. Vem aqui, ó. Corta uma pontinha. Corta a outra. Corta a outra. E aí, agora eu venho aqui e faço o meio do meu laço. Eu posso fazer ele simples com fita número dois. Deixa eu ver como que vai ficar. Eu gosto de dar sugestão. Ou posso fazer ele com a fita número nove. Ó. Fita número dois, acho que vai ficar bonito. Tem essa aqui e essa aqui, que é a cor da base. Acho que a laranja vai ficar mais bonita. Então, nós vamos de laranja. Vem aqui. Eu ia fazer o miolo torcido, mas... Eu gostei. Com laranja. Com a fita número dois. Pressiono bem aqui, olha, pra colar. Aperto bem. Gente, eu vou já falar aqui, pra vocês depois não virem perguntar. Não tenho uma sugestão de preço pra vocês, uma sugestão de valor. Por quê? Eu não atuo no mercado de vendas já tem uns três anos. Eu recebo todo o material aqui pra fazer a divulgação. Então, o meu custo com materiais é zero, tá? Eu só tenho o trabalho de produzir. Eu não vendo mais as peças. Então, o ideal é cada uma de vocês precificar aí de acordo com os gastos que vocês tiverem. De acordo com os materiais que vocês utilizaram, o tempo de produção, tá? Tudo isso conta na hora de vocês precificarem as peças. Então, o ideal é cada uma de vocês precificar aí as peças, tá? O Google oferece um curso inteiramente gratuito pra vocês aprenderem a precificar. Isso é muito importante. Cada uma saber administrar o seu próprio negócio. Você ficar aqui pedindo sugestão de valor, já pensou tudo que eu vou fazer, eu vou ficar pedindo sugestão pra alguém? Que modelo que eu faço? Como que eu precifico? Então, cada uma tem que aprender a empreender e cuidar do seu próprio negócio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso gratuito que o Google oferece pra vocês aprenderem a precificar as peças de vocês. É super fácil, tá? Então, tirem um tempinho pra poder aprender a precificar. Se trabalhar fazendo laço, não é só produzir. Tem uma série de coisas que você precisa aprender. Precisa aprender a precificar. Precisa aprender a organizar o seu estoque, a organizar o seu dia. Tudo isso faz parte do empreendedorismo, tá? Ver o que você vai fazer, as coleções que você vai montar, qual é a sua rotina, as estratégias de vendas. Tudo isso você precisa administrar no seu negócio. Laço pronto, finalizado, com sucesso. Ele depois de pronto, a parte de baixo, ela é um pouquinho maior. Um pouquinho de cima a coisa. Ele ficou com nove centímetros e meio, tá? Ele depois de pronto. Olha só que fofo que ficou. Pessoal, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.